Olá, pessoal! O nosso pocketbook de hoje é sobre esse livro aqui, Selling to Big Companies, de Jill Conrad. Nós vamos entender as diferenças enfrentadas ao vender para grandes empresas e vamos saber como ter sucesso nessa fatia de mercado. Ficou curioso? Então vamos lá! A autora apresenta um guia conciso, direcionado e claro, para ajudar qualquer um que tenha o interesse de vender em grandes empresas e para grandes empresas. No livro, ela inclui diversas histórias vividas em sua experiência profissional e divide seu conhecimento aprendido na prática com os leitores. Neste resumo, separamos os nove principais pontos do livro para facilitar o entendimento completo do leitor, para facilitar o seu entendimento completo. Quer saber mais? Vem comigo! Gente, esse livro aqui é de 2005, tá? Ele aborda os conselhos da Jill Conrad sobre por que vender para grandes empresas é diferente de vender para pequenas empresas e o que você pode fazer para ter sucesso no jogo de vendas de grandes empresas. Na publicação, ela faz questão de enfatizar a necessidade de fazer perguntas e oferecer soluções em uma venda, além de reforçar dicas sobre fundamentos elementares como formas de escrever uma carta de apresentação ou como montar um roteiro para ligar para os clientes. Se você deseja se inteirar de todos os detalhes do livro, essa edição completa aqui está no nosso blog. Lá tem o link, você clica e você já compra na hora. Vamos falar um pouquinho sobre a autora? A Jill, ela leciona sobre estratégias de venda, especialmente vendas para grandes companhias e é consultora. Gente, ela já fez parte de publicações, olha, como no The Wall Street Journal. É, mulher danada, tá? Esse livro é indicado para quem? O conteúdo desse livro é realmente para qualquer pessoa que quer aprender sobre vendas, pois aborda desde os conceitos mais simples até estratégias de geração de valor. Também acreditamos que esse livro merece um lugar na prateleira de todos os gerentes de vendas, tá? Ou vendedores que estejam almejando negócios com grandes empresas. As ideias principais são vender para grandes empresas requer uma abordagem profissional específica. Os tomadores de decisão em grandes organizações enfrentam enorme pressão e procuram por pessoas que podem ajudar a resolver os seus problemas. Para conseguir reuniões em grandes empresas, você precisa de conhecimento, precisão, persistência e valor específico para o cliente. No ambiente competitivo atual, você precisa gritar para ser ouvido. Para entender sua proposta de valor, entreviste seus consumidores atuais. Propostas fracas de valor matam vendas. Seu valor deve ser claro e específico. Comprima sua proposta de valor dentro de uma mensagem rápida. Faça muitas pesquisas. Não subestime o poder do treino. Crie um roteiro para suas chamadas, e-mails e cartas para que eles expressem sua proposta de valor de uma maneira atraente. Peça por feedback sobre este material. Evite promoção pessoal. Overview 1. Ninguém está ligando de volta? Por quê? É uma pergunta. Conseguir uma reunião de venda com autos corporativos de grandes organizações é muito difícil. Muitos fatores de mercado se juntam para tornar as grandes empresas um lugar difícil de ser penetrado. Diz a autora. Elas estão se tornando globais. Estão sendo constantemente reorganizadas e reestruturadas, pois estão lidando com contínuas mudanças. A tecnologia aumentou muito a disponibilidade de informação. Dessa forma, os clientes e concorrentes conhecem muito sobre seus produtos. Além disso, a competição está cada vez mais acirrada. Até mesmo os melhores produtos atraem muitos concorrentes, ó, rapidamente. Por isso, é importante encontrar novas maneiras de chegar até os tomadores de decisão. Sendo assim, lembre-se. Eles estão sob pressão. Nem pense em fazê-los perder tempo. Você compete com o status quo, estado atual das coisas. Ninguém quer ouvir sua apresentação de venda. Você precisa deixar seu valor claro, desde o início. Overview 2. Venda onde você pode fazer a diferença. Estar focado é crucial. Não tente vender para todo mundo. Como você deve se tornar um especialista no negócio dos seus clientes, defina seu mercado de maneira cuidadosa. Elimine algumas oportunidades para que você consiga fazer um trabalho melhor com aqueles que restarem. Ó, peneira. Analise suas bases de cliente. O que te ajudou a ter sucesso com essas organizações? A resposta para essa pergunta vai determinar a sua vantagem competitiva. Siga essas dicas que eu vou te mostrar agora, enquanto você mostra a sua proposta de valor. Foque no retorno e benefício do cliente. Seja específico. Inclua informações quantitativas. Por exemplo, quando o custo será reduzido, tempo otimizado e produtividade aumentada. Você é um instrumento. Seu produto só importa para o cliente se ele o ajudar a resolver um problema ou facilitar o seu trabalho. Overview 3. Criando uma forte proposta de valor. Entreviste seus consumidores atuais e pergunte por que eles utilizam o seu produto ou serviço. O que você os ajudou a realizar que antes eles não estavam conseguindo? Quantifique o benefício com números. Faça uso de linguagem corporativa e suporte seu caso com fatos. Fato, gente. Sua proposta de valor deve falar sobre resultados e não aspectos do produto. Relacione isso com problemas importantes, utilizando métricas quantitativas e estatística. Mostre. O cliente quer ver. Lembre-se. Ele não tem muito tempo. Cite casos reais. Conte histórias, gente. Histórias de sucesso ajudam a vender. Nunca se aproxime de um tomador de decisão de uma grande empresa sem ter preparado uma proposta de valor forte e sólida. Para demonstrar valor aos clientes, aprenda tudo o que puder sobre suas organizações. Overview 4. Abrindo portas. Uma chave abre a porta para contas de grandes empresas. Conhecimento. Faça seu dever de casa antes de começar a ligar. Pesquise para determinar se seu produto ou serviço vai ajudar o interessado. Você terá apenas alguns minutos com o tomador de decisão de uma grande corporação. Então, se prepare para realizar perguntas inteligentes e oferecer boas ideias que farão total diferença nesse ponto de partida. Nunca subestime o poder do preparo, meu amigo. Nestes raros momentos, você deve se destacar como superior em relação a qualquer outro vendedor, além de mais valioso. Sua pesquisa inicial deve ter. Ajudar a encontrar um ponto de entrada. Você precisa passar pela porta. Esqueça o panorama geral. Foque em alvos específicos. Grandes firmas possuem muitos departamentos e unidades. Por isso, identifique quais são mais apropriadas ao seu produto. Não perca seu tempo e nem do seu cliente. Ensinar sobre a empresa interessada. Saiba sobre as tendências da indústria. Como o seu cliente está respondendo a elas. Qualquer mudança organizacional. As maiores iniciativas. O que faz a companhia ser bem sucedida. O desempenho financeiro. Seus tomadores de decisões importantes. E seus principais produtos, serviços, concorrentes e clientes. Mostrar as aberturas. Uma abertura pode ser um problema atual que você pode usar com oportunidade. Se conseguir mostrar como o seu produto lida com essa problemática. Se você é um comerciante de vendas. Atente para uma diminuição dos números. A introdução de um novo produto. Ou de um novo entrante no mercado. Mostre o que o seu produto traz de resultado. E compare. Falar a língua do interessado. Toda empresa tem seu próprio dialeto. Aprenda. Quando você falar com pessoas dessa empresa. Você deve soar com alguém interno. Faça uso de websites corporativos. Os quais são excelentes fontes de informações específicas. Não tenha medo de entrevistar os clientes, funcionários. E outras pessoas relacionadas ao seu cliente. Você pode até testar o produto ou serviço que o seu cliente oferece. Para testar e aprender mais sobre a empresa. Esteja sempre alerto para eventos importantes. Como fusões, mudanças de liderança. Novos clientes ou novos produtos. Esse tipo de evento pode te ajudar a montar uma proposta mais sólida. E mais relevante para o interessado. Tenha empatia. Busque saber quem ele é. O que ele faz. Overview 5. Networking. A questão sobre o networking é que muitas vezes não funciona. É. E muitos eventos acabam sendo inúteis para vendas. Uma vez que os tomadores de decisão não comparecem. É. Na maioria das vezes. Tá, gente? Para que seu network seja efetivo. É preciso grandes esforços. Muito, tá? Incluindo esculpir um discurso correto. Uma versão menor de sua proposta de valor focada em problemas, benefícios e oportunidades. Uma vez com o discurso pronto, encontre maneiras criativas de se encontrar com pessoas relevantes. Use seus contatos como outros vendedores em mercados relacionados. Ex-companheiros de faculdade e fornecedores. Considere uma aliança estratégica. Tá? Pense, quem é que pode me ajudar? Procure por parceiros que possam se beneficiar a oferecer uma solução colaborativa a alguma problemática de uma grande organização. O mercado atual demanda inovação e criatividade. Por exemplo, conte aí para as pessoas sobre as companhias que você está querendo alcançar. É, elas podem te ajudar a fornecer informações valiosas. Algumas vezes, você pode se encontrar com um tomador de decisão através de um amigo. É, de um amigo dele, de um amigo de um amigo. Não seja tímido, meu amigo. Quem pergunta, fica tolo por cinco minutos. Quem não pergunta, é tolo pro resto da vida. Overview 6. Chegando no tomador de decisão, chegando no ponto inicialmente, identifique quem é. Procure por pessoas e determinadas posições na empresa. A maioria das grandes organizações possui mecanismos para manter pessoas importantes fora do alcance de vendedores. Então, em vez de tentar encontrar o vice-presidente disso ou daquilo, procure pelas pessoas responsáveis por decisões específicas. Pergunte por pessoas que estão enfrentando determinado tipo de problema. Enquanto estiver nessa busca, não tente vender. Apenas faça perguntas. Algumas estratégias telefônicas podem te ajudar a encontrar as pessoas que você busca. Um truque é conseguir todos os números da operação daquela área da empresa que você está mirando. Se você ligar para ramais internos, vai conseguir falar com pessoas que não atendem muitas chamadas e que podem estar dispostas a revelar alguns nomes. Tem que investigar? Nós, jornalistas, chamamos isso de apuração. Além dessa, você pode usar as seguintes estratégias. Ligue para um representante de vendas do setor que você deseja ingressar. Utilize a página Fale Conosco do website da empresa. Entre em contato com o escritório pequeno de uma grande organização. Alguém lá pode te ajudar. Consiga os dados básicos, nome completo, número de telefone direto, e-mail. Use fóruns e grupos onlines. São só algumas dicas. Overview 7. Não espere pelo retorno, meu amigo. Não fique sentado esperando que as pessoas retornem suas ligações. Tenha uma campanha agressiva e ativa para conseguir entrar na empresa. Considere tudo o que você sabe sobre o cliente e desenvolva ferramentas de vendas e uma abordagem passo a passo. No seu kit de vendas deve conter roteiros com suas propostas de valor, de acordo com clientes específicos, nada de generalizar, roteiros para ligações telefônicas, diretrizes para superar obstáculos e responder objeções usuais, cartas de referência, cases de sucesso para você contar boas histórias, panfletos sobre a sua empresa, cestas de presentes e amostra grátis, isso mesmo, cartões de visita e outras formas leves de comunicação. Você provavelmente não vai conseguir uma reunião na sua primeira ligação. Podem ser necessárias oito ou dez ligações para estabelecer contato pessoal. Portanto, seja persistente. Overview 8, e-mails e cartas. Os e-mails representam muito no mundo corporativo dos dias atuais. Para lidar com eles de maneira mais efetiva, vem comigo. Use um roteiro que seja atraente e uma ferramenta de vendas. Deixe suas credenciais claras. Inclua sua proposta de valor para que o tomador de decisão tome consciência da importância do seu produto. Elimine qualquer tipo de autopromoção. Os e-mails e cartas devem ser pessoais e focados na sua proposta. Enfatize eventos importantes e problemas corporativos que importem para o seu cliente. Overview 9, lidando com a resistência. É o seu problema aí? Então vem cá. Faça seu dever de casa para estar preparado para lidar com objeções comuns. Se o consumidor está satisfeito com o fornecedor atual, use seu conhecimento sobre a empresa para esclarecer que você está oferecendo algo mais. Se o cliente pedir mais informações, garanta que a sua mensagem seja mais focada nos problemas do interessado, não sobre aspectos e características do seu produto. Lembre-se que ligações de acompanhamento são tão importantes quanto sua ligação inicial. Utilize esses princípios quando eventualmente se reunir com o interessado ali pessoalmente. E aí, meu amigo, não fique nervoso nem inseguro. Suas pesquisas já te levaram longe. Você já sabe. Quem sabe o que dizer? Não precisa ter medo. É só falar. E o que outros autores e Lili estão falando sobre este assunto? Na Bíblia de Venda, o autor deixa o seu recado. Seja sincero com os clientes. Se você quiser ajudá-lo, o sentimento será recíproco, pois isso auxilia o processo de criação de confiança e até mesmo de fidelidade ao seu serviço. No livro Os 25 Hábitos em Vendas dos Mais Bem-Sucedidos Vendedores, o autor salienta que não se deve usar truques como afirmar que a pessoa acabou de ganhar um sorteio. Os vendedores de sucesso inspiram confiança. A marca de um bom líder tem visão, merece respeito, é responsável, tem um claro senso de direção e confiança. Para Brian Tracy, pessoas de sucesso melhoram seu diálogo interior com frases otimistas e confiantes. Por exemplo, se você repetir a frase Eu gosto de mim mesma durante o dia todo, eu tenho certeza e ela também, a sua autoestima claramente vai aumentar. Quer usar isso na sua vida? A gente vai te ajudar. Olha só. Não use truques de venda antigos. Em vez disso, foque em ajudar o cliente a melhorar seu trabalho e resolver seus problemas. Construa relacionamentos duradouros baseados na confiança, não apenas na imagem da confiança. Seja verdadeiramente atencioso, pois os clientes verão a falsa preocupação. Isso eu tenho certeza, tá? Faça promessas reais que você pode cumprir. Esses hábitos de vendas afetam áreas-chave. Usar habilidades de comunicação, planejar e criar estratégias conscientemente, compartilhar conhecimento, buscar leads, ter entusiasmo, ser honesto, acompanhar e criar visibilidade. E aí, o que você achou desse livro aqui? Gostou? Deixa o feedback pra gente. Compartilhe. Curta esse material. E se você quiser adquirir, ó, este livro aqui, é só entrar lá no nosso blog que tem um link pra você. Muito obrigada e até já! Legenda por Sônia Ruberti